Bom, também os três pontos aí pra nos posicionar melhor na Copa Rio. O que o Vasco fez hoje aqui que você não quer ver na terça-feira o time fazendo? Não, a partir das trocas, né, no final a gente abriu um pouquinho, né, e deu muito espaço, né, o jogo ficou um pouco destacado, ataque e defesa, jogamos em dois blocos, sem dúvida não podemos cometer esse erro lá em São Januário, porque é uma equipe muito rápida, experiente da equipe da Laú, né, então a gente vai corrigir, vou mostrar pra eles no vídeo, já conversamos no vestiário algumas coisas bem básicas do jogo, mas o importante agora é estar focado, todo mundo está inteiro, recuperar bem o pessoal que está aqui, porque certamente vão ter atletas aqui que vão estar jogando na terça-feira e convocar a nossa torcida pra fazer um caldeirão lá em São Januário pra gente poder dar o start na fase de grupos com o pé direito. Como você disse, dar o start naquele que é o objetivo principal, o sonho de todo vascaíno. Como é que vai ser, como é que você projeta essa estreia na fase de grupos, que você pode falar do adversário jogando, estreando em São Januário, e também se você já sabe o esquema tático de três ou na linha de quatro zagueiros? Certamente já sei, já definimos, temos mais dois dias pra trabalhar, mas certo que vai ser um grande jogo, né, a equipe da Laú é uma equipe rápida, tem jogadores experientes como o Pizarro, o goleiro, já passou pelo Corinthians, tem o Pinedia, que é um grande atacante, tem jogadores, Arancíbia, que eu não sei se joga, mas é um jogador interessante também no ataque, Guerra, Soteldo, são jogadores todos inteligentes que vêm fazendo um grande campeonato chileno, também fortalece a ideia do jogo deles de intensidade e de velocidade, logicamente que a gente tem que estar totalmente atento aos detalhes, conhecemos bem, fizemos análise grandiosa dos últimos jogos dele, e tomara que a gente consiga acertar na estratégia e possa fazer uma grande estreia. Você vai ter provavelmente a oportunidade de enfrentar o Rafael Weiss, que foi teu jogador no Flamengo também. É bom pra você porque conhece bem ele ou é ruim porque ele te conhece bem? O Rafael é um grande zagueiro, né, eu acho que ele vai encaixar bem na equipe deles, que é uma equipe de muita posse de bola, saída com a bola no chão, pouca bola longa, e ele tem qualidade pra sair essa bola, então eu não sei ainda se ele joga, fatalmente se jogar, ele vai jogar aqui como o terceiro zagueiro saindo por aqui, dando suporte ao Boceju, que é o homem forte pelo apoio aqui pelo lado esquerdo. Agora, temos que ter cuidado com ele, né, bola parada também, falta de fora da área, ele bate forte, mas eu acho que a gente está bem preparado, tudo aquilo que podemos fazer, na medida que podíamos fazer, fizemos, e agora é esperar o jogo e tentar fazer uma estreia bem forte. Zé, o Paulo Vitor é um garoto de personalidade, todo mundo já viu isso. Teve um jogador do Madureira, acho que foi o sucesso, se não me engano, que veio reclamar na jogada que ele tentou fazer, que ele fez. Você ficou bravo com ele também ou não? Não, eu não é bravo, eu corrigi ele, porque na partida anterior que ele fez o lance contra o Botafogo no Maracanã, ainda pelo brasileiro no ano passado, eu nem cheguei a falar com o Paulo Vitor, porque ele pegou uma bola em velocidade, foi pra cima do lateral, não tinha cobertura, ele usou um artifício técnico, um fundamento técnico, e eu acho que isso aí não tem por que eu cobrar dele. Hoje não, hoje a zaga do Madureira estava postada, ele não tinha espaço pra completar a lambreta, e falei pra ele que ele tem que saber selecionar esse lance, senão ele traz alguma reação do adversário, que hoje o Júlio falou comigo, eu falei que eu ia conversar com ele, e eu acho que ele entendeu a nossa conversa depois do treinamento, agradeceu pela oportunidade, pediu desculpa, mas eu não quero que ele perca isso, eu só quero que ele selecione no momento certo, adequado pra ele poder executar. José, uma vitória importante, porque o Vasco sobe na classificação geral, evidente que a gente tá falando muito de libertadores, mas o Carioca também é importante. Muito importante, eu acho que pela grandeza no Clube Regata Vasco da Gama, a gente tem que dar sim peso ao estadual, infelizmente tivemos que fazer algumas opções no início da competição, porque tínhamos dois jogos dentro e dois jogos fora de uma pré-libertadores, e a gente não tinha muita opção, a gente tinha que fazer isso, senão a gente corria o risco do início de temporada acabar estourando alguns atletas. Hoje vocês puderam ver alguns atletas já melhores condicionados, preparados, já jogaram a partida aqui, a ideia é que faça isso também contra o Botafogo no domingo que vem, porque pelo charme, pela importância do Campeonato Carioca, a gente quer sim chegar forte até o final. Agora deu pra perceber, pelo menos nessa partida, que a garotada jogou muito bem, o Evander, o Paulinho, esses garotos, por acaso, eles te colocam alguma dúvida na sua cabeça, porque eles não jogaram contra o Fluminense? Olha, dúvida eu não tenho, a gente sabe que são atletas de qualidade, atletas de potencial, e tanto que jogaram tranquilamente hoje, encararam uma equipe até experiente ali no meio, que é a equipe do Madureira, que atravessa um mau momento, mas tem jogadores de qualidade como o Rafinha, o Júlio César, que entrou depois, o William fez um bom jogo também, o volante distribuindo bem o jogo deles, então a gente sabia que esse tipo de jogo também dá casca para os nossos atletas, e eu não tenho dúvida, acho que é o tempo que vai dando a malandragem para eles, é o tempo que vai dando a condição, a perpicaça de entender o momento de executar uma jogada, de prender a bola, hoje a gente não precisava colocar o jogo tão acelerado no final, porque tínhamos o resultado de 3x1, e isso acabou expondo um pouquinho a gente ali atrás, só o tempo mesmo que vai dar essa condição para eles. Zé, queria que você falasse um pouquinho da chegada do Bruno Silva, que já está inscrito provisoriamente na Libertadores, segunda-feira deve assinar contrato, foi uma escolha sua? Sim, a gente estava dentro de uma lista de atletas ali para a posição, um atleta que joga na zaga, mas me chamou a atenção jogando de zagueiro, de volante, perdão, qualidade para a saída de bola, de fazer o jogo sair de pé em pé, para fazer bem o peão ali por dentro, para virar inversões de bola, então o jogador que me chamou a atenção vinha bem na ferroviária, peguei informações com o Fernando Diniz, que foi o treinador dele por muito tempo, ele referendou muito bem, tentei falar com o PC, que é o treinador dele na ferroviária, não conseguia, ainda vou tentar falar com ele, também pelo crescimento dele na ferroviária, jogou 11 jogos, não saiu em nenhum minuto, acho que é um jogador no perfil que a gente queria, porque vinha jogado, a gente não tem que fazer muitas adaptações na maneira dele jogar, então dentro da perspectiva do Vasco, a gente não pode cometer, dar passo maior do que a perna, até porque temos problemas ainda para resolver dentro do nosso grupo, e eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, eu acho que está na mola, a responsabilidade fiscal no nosso país, a gente tem que ter responsabilidade dentro do nosso grupo, para a gente não cometer nenhuma loucura. Falava-se muito da questão da bola aérea, o Vasco sofreu em algumas partidas, principalmente as cabeçadas na área, contra o Fluminense, o Fluminense arriscou muito essas jogadas, mas não saiu bem, não conseguiu fazer gols dessa maneira, a defesa do Vasco foi melhor que nas outras partidas, o Erley falou que acho que a marcação individual facilitou, porque mudou um pouquinho, quem não foi tão em zona foi mais individual, essa é uma tendência também para o jogo contra a Laú, que insiste muito nas jogadas de bola aérea? Eu não sei, a estatura da equipe da Laú também é uma boa estatura, maior do que a nossa, a gente a princípio vai avaliar também esses dois últimos jogos, eu acho que gol de bola parada é uma questão muito de concentração e posicionamento, não é só simplesmente a questão da estatura, mas logicamente que influi. Hoje tomamos o gol, mas não foi de bola parada, isso também fortalece, dá confiança, até porque, como eu falei, ano passado a gente veio numa sequência, tomamos apenas um gol, então acho que é mais uma fase ali que foi potencializada, porque foi um jogo tão importante contra o Jorge Wilson, depois contra o Boa Vista, então ficou potencializado, mas acho que a gente está no caminho sério de acertar também isso. Agora, Zé, você, outro dia até brincou, em São Januário eu trabalhei mais com portões fechados do que portões abertos, teve um momento que estava assim, e aí pela primeira vez você vai trabalhar em São Januário com estádio 100%, aliás, segunda vez que foi na Conta Ponte e agora na Libertadores, é uma vantagem a torcida da Laú não estar presente, estar suspensa, e só torcedor do Vasco em São Januário, 22 mil torcedores? Tem que ser a vantagem para a gente, tem que empurrar até o final, não vai ser um jogo fácil, a torcida tem que entender, para que possa passar confiança na nossa equipe, se a gente não conseguir fazer um gol cedo, a pressão não pode vir para a nossa equipe, pelo contrário, a pressão tem que ser sempre em cima da Laú, e é isso que eu espero da nossa torcida, eu acho que ela está entendendo isso, não tenho a menor dúvida que ela vai exercer uma pressão muito forte e vai nos empurrar até o final. Beleza! Obrigada, Zé! Obrigada, Zé! Obrigada, Zé!